Todo mundo sabe que tem um impostor aqui na nossa vila E esse impostor tá roubando todo o nosso servidor E essa pessoa é o Gabislow Então eu fiz uma mega prisão pra deixar o Gabislow lá Onde tem vários desafios impossível dele passar E hoje também eu vou criar um alienígena gigante Para proteger o nosso mundo do Minecraft Então bora lá Boa Rinos, eu finalmente descobri quem é o impostor e tá roubando a vila Mano, caraca velho, você sabe quem é? Cara, é o Gabislow? É ele ou o Valt? É, então, é o Gabislow E eu preparei uma armadilha pra ele cair hoje Nossa mano, esse vai ser perfeito pra prender ele numa grande prisão né? Então, você quer ir lá comigo? Tipo, a gente já tem uma emboscada e tal Eu vou falando aqui pra você no caminho Ele provavelmente vai tá lá na vila A gente chega falando que tá muito forte Quando ele falar, tipo, ou ficar interessado A gente finge que vai se separar Se transforma num herói que fica invisível E observa ele No momento que ele for roubar alguém A gente deixa de ficar invisível e encurrala ele Pode ser? Pode ser, pode ser, pode ser Então, fechado então Olha, ele tá aqui na casa dele aqui ó Vamos fingir que nós não tá junto, tá? Você só vem Ai, 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 o Creeper quase explodiu Nossa, Gabis Eu acho que o Creeper quase explodiu sua... Gabi, você tá por aqui? Mano Nossa, oi Cara, minha casa? Não, não, não explodiu não Vem, vem pra cá, meu Deus Tenho certeza, calma aí Tem muito incrível aqui, velho É, tem muito mob Já virei aqui Boa E aí, Rinos, de boa? E aí, de boa? Caraca, tá todo mundo por aqui, mano E aí? Cara, eu acho que eu fiz caquinha Ah, minha casa tá inteira Então tá de boa Caraca, você transformou o chão em diamante, velho Desculpa E aí, como vocês estão? É que, tipo, eu tô dando, assim, por aqui Eu tô achando a vila meio parada, sabe? Não evoluiu muito Como vocês estão? Cara, tranquilo, mano Tipo, o clima aqui da vila tá bem tranquilo É, mas não tá subindo nada ainda Você tá bom de Omnitrix, ô, Rinos? É, eu tô... Acho que eu tô com uns três Omnitrix Ah, sim Mano, eu tô quase deranado Eu tô com quatorze Omnitrix, cara Tipo, quatorze Omnitrix, sério Quatorze, sim, mano É, mano Caraca, mano Ah, eu não posso ficar pra trás, hein, Crazy Eu não posso ficar pra trás, não Você tá com quantos? Eu chuto sete Sei lá É, por aí, mano Sete, oito Omnitrix É, eu tô com quatorze, cara Tipo, eu tô muito forte Quase fazendo Omnitrix Supremo Mas... Bom, falando nisso Eu acho que eu tenho que fazer as minhas coisinhas Então é bom eu seguir pra cá, tá ligado? Que eu tenho que farmar mais E fazer mais Omnitrix Ah, tranquilo Eu também tenho algumas coisinhas pra fazer e tal Eu também tenho que fazer as minhas coisas Ah, beleza, então Vou seguir meu caminho, então E... É isso, mano Boa sorte aí pra todos vocês, beleza? Ah, beleza Beleza, então, mano Falou Pô, Reinos Ele já tá ali Eu acho que daqui ele não escuta a gente Eu vou virar o fantasmático E ficar invisível Então vira seu alien Que fica invisível aí também, beleza? Pronto Beleza, o Crazy falou que ele tá bem forte Ele tem uns 14 Omnitrix Eu não entendi direito Acho que foi 12 ou 14 Mas, bem, seria muito interessante A gente dar uma conferida aqui na casa dele Bom, eu acho que eles foram explorar Sei lá o quê Mas, bem, a passagem secreta dele Fica aqui nessa crafting table Então é bom a gente descer lá embaixo E pegar alguns Omnitrix Afinal, aqui é a passagem secreta dele E... Cara, cadê? Tipo Mano, ele tinha um monte de armor stand aqui Que guardava os Omnitrix dele Mas não tem nada aqui, velho Mano, será que ele escondeu? Então é você mesmo que tá roubando a nossa vila Mano O que vocês estão fazendo aqui? Não A gente viu tudo Isso daqui foi uma armadilha pra você cair Porque desconfiávamos de você Então a gente assistiu Mas vocês não foram explorar? Não Então, Gabislow Agora, ou você segue a gente Ou algo de pior vai acontecer Porque é dois contra um E eu tô com o Fantasmático Que é o herói mais forte desse Omnitrix E ele tá com friagem Que é o herói mega forte também Você não tem muita escolha, eu acho Beleza, né, velho Vai, me segue Vai na frente Vai, 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 vai Isso, vai atrás do Rhinos Eu vou aqui por último E o Rhinos vai na frente Vai Beleza, né A gente vai te levar pra algum lugar Que eu já mostrei pro Rhinos Vamos Bora Vai, pode seguir Pode seguir, que é aqui Pode seguir Ai, meu Deus O que vocês estão arrumando, velho? Primeiramente, deixa todos os seus itens aqui Oxi Todos Vai Mano Não sei o que vocês vão arrumar com isso, velho Deixa os seus itens aí Calma aí Beleza, foi Tá aí? Tá aqui, mano Só tenho isso Agora pula aqui embaixo Vai, anda, anda Pula, pula Mano Confia, pode pular Pula, pula Você não tem escoda Ah, beleza Aê, moleque Tá vendo? Agora você vai ficar aqui Entra lá Ai, cara Bom, você sabe que eu não coloquei três meus itens, né? Fiquei com o pãozinho, pelo menos Não Tá, pode ficar com o pão Que não vai querer matar você de fome, né? Tá vendo aí? Olha bem onde você tá Olha Não pode marcar meu spawn aqui não, né? Bom Não sei, mas é pra você dormir E a partir de agora, Gabislow Ah, não Falou que você está preso por todos os seus atos Então Adeus Meu Deus Vamos, Rinos Vamos subir? Vamos, cara Vamos logo sair dessa maldita prisão Que ele vai ficar aí pra sempre Demorou É óbvio que ele vai ficar pra sempre aqui Rinos Eu tenho que falar com você Hum Bom Você sabe que tá acontecendo muitas coisas na vila, né? Muitas coisas mesmo Roubos Essas coisas aí, mano Então Bora fazer assim Aqui é uma prisão muito segura Tipo, muito segura mesmo Com quatro fases Eu acho difícil ele sair daqui Na real é impossível pra ele sair daqui Mas vamos fazer assim Você Vamos fazer uns turnos Tipo, de vigia Mas como assim? Como que funciona esses turnos aí? Ah, você fica 30 minutos Eu fico 30 minutos Cara, não precisa, mano Essa prisão é muito segura Pra que turno? Mas é melhor, bom Se prevenir do que se remediar, né? Você não acha, não? Cara Não sei, mano Só 30 minutinhos É que tipo assim Eu tenho um plano Eu vou fazer um alienígena gigante Pra proteger a nossa vila E depois eu olho e fico de vigia Só espera eu só fazer esse alienígena Tá bom Pode ser, então? Pode ser, cara Posso confiar? Pode, pode, pode Então, beleza Então, vou lá criar esse alienígena gigante Beleza? Tá bom, vai lá, cara Então tá, eu conto com você Cara, a gente conseguiu prender o Gabislow E agora eu vou criar um alienígena gigante Pra proteger o nosso mundo do Minecraft Isso vai ser muito massa E até agora as coisas estão dando muito certo Bom, rapaziada Eu tô com tudo isso daqui de blocos Porque eu vou criar um hernomossauro gigante Que vai proteger a vila O lugar que tiver um alienígena gigante Não poderá ser atacado Porque vai estar emitindo o poder dele Então bora começar os trabalhos Primeiro eu vou começar fazendo o pé do hernomossauro Beleza Aqui já tem a estrutura do pé dele Cara, isso vai ser muito divertido Cara, eu vou precisar pegar o hernomossauro Pra ver como ele é Mas por enquanto ele tá ficando assim Tá melhor do que eu pensava Tá, eu vou deixar meu Omnitrix aqui E vou pegar o Omnitrix que tem o hernomossauro Tipo esse daqui Já era, bora Bora ver como é o hernomossauro Bom, não dá pra enxergar muito bem Mas dá pra entender Galera, por enquanto o meu hernomossauro tá desse jeito Desse jeito aqui Eu acho que tá bonito Só que deu um trabalho pra fazer porque eu tive que pegar mais terracota Na real eu tive que fazer A terracota mais escura Mas não tem problema não Porque só falta o rabo O problema é que é a parte que eu sou pior Eu sou horrível em fazer rabo Mas eu vou tentar Ai, cara, eu não sei como eu faço esse rabo Se ficar feio, me perdoem, galera Beleza, tamo quase terminando E ok, galera Esse daqui foi o último bloco do nosso hernomossauro O rabo ficou desse jeito aqui Ficou um rabo pequeno, mas ficou legal Pelo menos eu tentei E esse daqui é o meu hernomossauro O alienígena gigante que eu criei Pra proteger o mundo do Minecraft Agora nada e nem ninguém pode atacar a nossa vila Porque ela está sob proteção do nosso poderosíssimo hernomossauro Cara, eu vou dar uma passadinha lá na prisão Pra ver como tá o Gabislow E o Rhinos, né? Já que ele tá lá fazendo guarda Eu tenho certeza que o Gabis não conseguiu escapar E que tá tudo de boa Tudo bem, tranquilo e seguro Tá, pelo visto o Rhinos não tá aqui Ué, cadê o Rhinos? E cadê o relógio do Gabislow? Não sei, vou descer aqui pra ver Tá, beleza Ai, tem isso, né? Eu vou ter que quebrar isso daqui Gabis, tá por aí? Gabis, tá me ouvindo? Gabislow Cara, ele não tá aqui Ele não tá aqui Eu vou ter que investigar isso daqui melhor Vou virar Supremo antes de tudo Só pra ficar seguro Cara, até com uma cacaranha foi difícil de passar esse parkour Meu Deus, eu não tô conseguindo Tá, escala 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 Aí, escalei Agora vamos subir aqui Beleza, no labirinto não tem ninguém É, não tem ninguém Hum, aqui na floresta perdida também não tem ninguém Sério que ele encontrou o esconderijo? Cara, pra sair daqui você tem que ver essa crafting table e achar esse carrinho É praticamente impossível Cara, ele achou o carrinho Meu Deus, eu não acredito Vamos ver se a porta vai tá lá ainda Tá, tem uns mobs aqui Ah, sério Cara, ele escapou da prisão E cadê o Rhinos? Mandei mensagem ali pra ele e ele já respondeu Cara, o Gabislow escapou Eu preciso falar com o Rhinos Tá, ele já tá vindo aqui com o XLRL Nossa, sei nem falar Mas você veio muito rápido Rhinos Hum, que aconteceu? Por que você não ficou de guarda aqui na prisão? Cara, porque eu achei que a prisão era muito segura E eu achei que ele nunca ia escapar daí Sim, cara É segura Eu só demorei uns 30, 40 minutos no máximo O Gabislow não tá mais lá Sério? Ele conseguiu escapar como? Não me pergunte Mas eu passei por todos os desafios e o Gabislow não está lá Mano Então Onde será que ele tá? Não sei, cara Mas eu acho melhor a gente ir pra vila agora Rhinos, já peguei meu herói mais rápido Bora? Bora, bora, bora Então vamos pra vila Bora, bora Que ela tá logo ali na frente Cara Eu tô vendo algo estreia na vila Eu tô vendo algo estreia na vila Meu Caraca Que que foi isso? Rhinos O que que aconteceu aqui, mano? Olha a vila Mano Tá tudo congelado Com certeza isso daqui foi Meu Isso daqui foi obra do Gabis Certeza Sim, porque a casa dele é a única que sobrou Nossa Ainda fiz esse renomossauro aqui Eu criei ele Porque ele tem uma energia muito forte E era pra proteger a vila Eu acho que só um alien não foi necessário Porque, ó A parte dele aqui tá intacto Tá intacto aqui a parte dele Mas aqui no meio Tá um pouco estragado Rhinos Mano Cara O cara literalmente estragou toda a vila, mano Meu Deus Cara, a gente vai precisar consertar o mapa E fazer mais aliens deste Porque se você criar uns alienígenas gigantes As energias deles protegem a vila Protege o lugar que ele tá E pelo jeito ele não conseguiu congelar o teu renomossauro não, mano É, então A energia deve ter sido forte, cara Ai, Rhinos Eu vou ver o que que tem na minha casa Que eu tô com medo, beleza? Já a gente se encontra Tá bom Vou ver na minha aqui também, mano Nossa, cara Eu acho que foi o Gabs Meu Deus Olha a minha casa Caraca Não tem nada Até meu baú daqui sumiu Vamos ver Nossa Minha loja Tudo Foi embora Vamos quebrar aqui Tá, aqui embaixo Eu acho que não fez nada Ainda bem que ele não sabe do meu esconderijo aqui Aí, ó Não sabe do esconderijo, eu acho Vamos ver se tá todos meus dominitrix aqui Boa Todos meus dominitrix estão aqui Ele não sabe desse esconderijo ainda Ainda bem Vamos fechar aqui antes que ele venha Pronto Já era Cara, eu vou ter que criar mais alienígenas gigantes pra proteger a vila Isso com certeza não vai ficar assim Então, eu vou ter que criar mais alienígenas gigantes pra proteger a vila